Estamos de volta, quarto vídeo explicativo antes de começarmos a quinta temporada. Eu estava passando esse Neutrodina aqui no rosto exatamente para tirar o brilho que eu desliguei. O ar-condicionado tem um ventiladorzinho aqui, mas que faz barulho. E agora que eu vi no vídeo que ficou um fiapo de algodão aqui. Ok, já está explicado. Era algodão e já saiu. Porque fica transpirando. Aqui tem uma iluminação, por mais que seja luz de estúdio, luz fria, mas fica fechado. E se eu ligar o ar-condicionado ele faz um ruído. Enfim, melhor privilegiar o áudio e deixar o calor. Vamos lá, andando rápido para a gente terminar logo. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Eu tenho a sensação de que eu já disse tudo, eu vou deixar isso aqui para cá. Vamos lá no Facebook. Eu já estou subindo. Eu já estou subindo aqui. Ó, esse já está com... faltam 12 minutos para o vídeo 2 e o vídeo 3 faltam 21 minutos. O vídeo 4 é esse que estamos gravando aqui. Facebook. Vamos lá. Eu fiz três postagens. Eu quero repercutir isso aqui porque o Facebook tem uma abrangência bem menor. Eu tenho 2.335 pessoas. E no YouTube nós temos quase 26 mil. Vamos lá. Primeiro. Dossier do Pirata Pacdermi, Márcio Seixas. Eu vou explicar esses posts. Olha, deixa eu começar com esse aqui. Foi o primeiro falando sobre a dubladora Larissa de Lara. Que é a Sininho. Eu preciso dar essa explicação. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. O canal continua crescendo. Quase 400 novos inscritos nos últimos dias. E eu agradeço a todos os que se inscreveram. Já são quase 26 mil pessoas. E já somamos 1.407.389 visualizações. Aqueles que clicarem no sino, aquele sininho de alerta, vão ser avisados sempre que houver novas publicações. Então, se você clicar no sino aqui no canal do YouTube, todas as vezes que tiver uma publicação nova, você é avisado. Aliás, deixa eu só conferir como é que está lá. Peraí. Já tem uma série de pessoas. Deixa eu ver quantas. 14, 15, 16 pessoas já comentaram aqui na madrugada. Aliás, eu achei interessante porque naquela série anterior, onde eu dei aquela série intermediária, quando eu comecei na madrugada, mais de 7 mil pessoas comentaram. Eu imagino, 7 mil pessoas na madrugada. Agora, eu já dei uma olhada lá, foram em uma semana, mais de 19 mil pessoas comentaram. Essas são as que comentaram, porque a maioria assiste sem comentar. Então, eu fico encantado de ver esse interesse pelo dossiê. E eu falo sobre isso aqui. Vamos lá. Nos primeiros vídeos, muitas pessoas me acusaram. Mas na medida em que, ou à medida que assistiram aos demais vídeos das três primeiras séries, mudaram de ideia. Foram inúmeras pessoas que me inscreveram. Basta ver os comentários no YouTube. São 11 mil e poucos comentários. Mas muitas me escreveram se desculpando. Gente que, nos primeiros vídeos da primeira temporada, falavam mal de mim. Ok, eu deixei. Assistiram a segunda temporada, assistiram a terceira, e disseram, Marcelo, eu não sou como o Márcio. Eu sei me desculpar. Eu falei mal de você, porque a gente acreditava nele. Mas quando eu vi, e é muito evidente, é muito patente, as provas são muito incisivas, muito contundentes, muito incontestes. Quando eu vi essas provas todas, eu tive a certeza absoluta de que a verdade era essa. E eu quero me desculpar. Agora eu estou acompanhando você, eu reconheço o seu trabalho, e o Márcio foi uma decepção. Várias pessoas fizeram isso. E eu achei que estava tudo certo. É desse jeito mesmo. Se desculpando, eu considerei isso normal, porque na primeira temporada, até daria para pensar isso, porque eu fiz muitas afirmações que só foram confirmadas nos vídeos seguintes, nas temporadas seguintes. Pontas foram sendo deixadas, essa era a intenção. E depois eu fui fechando nas próximas temporadas. Mas agora nós já temos provas demais de que o falastrão Márcio Seixas quis dar um golpe no sócio para levar vantagem financeira ilícita. Além disso, ele nunca foi quem pensávamos que era. O falastrão Márcio Seixas se mostrou repulsivo, agressivo, sociopata e com um ódio muito grande de tudo e de todos. O caráter se revela através das ações verdadeiras. E o Márcio sempre usou máscaras para sobreviver. Por isso que ele enganou por tanto tempo. Hoje, graças ao dossiê, para a grande maioria das pessoas está muito claro, Márcio Seixas se mostrou um mentiroso, falastrão, maldizente, enganador, pessoa perigosa, falso, cheio de ódio, desonesto. Definitivamente não é uma pessoa confiável. Até porque trai todo mundo. Quem trai tanta gente não é confiável. O traidor não é confiável. Está vendo? É incompatível. Nesse sentido, acredito que o objetivo do dossiê é aqui que eu quero chegar. O objetivo do dossiê, que é, acima de tudo, apresentar a verdade através de provas contundentes e irrefutáveis, foi cumprido a contento. Ninguém mais tem dúvidas sobre quem é aquela aranha velha que tece suas teias traiçoeiras para prender suas vítimas e depois lhes fazer mal. Então, eu acho que vale a pena agora a gente dar uma pausa mesmo no dossiê, porque se o propósito era esse, eu acho que o propósito foi alcançado. Eu sei, eu não vou esconder isso aqui, não, eu sei. Tem gente que quer fazer memes, quer... Eu mesmo, puxa, eu preciso dizer, é o que eu sinto, o que eu acho. Eu me divirto quando eu vejo os memes. Não só esses do dossiê ou do março. Outros, eu gosto de memes. É divertido, eu acho que é uma coisa leve, talvez num dia pesado, ele traz leveza, ele traz sorriso, ele traz, sabe, um lado, ele traz criatividade, traz humor, isso é bom. Agora, a gente vai dar uma pausa no dossiê, nas temporadas, melhor dizendo. No dossiê, não. No dossiê, se o falastrão vier com mais mentiras, eu quero apresentar mais provas irrefutáveis. Mas, eu estou pausando as temporadas para que eu tenha condições de dar atenção com foco concentrado para esses alunos que estão confiando e entraram para a EFCE Livre. E você que está assistindo, pode ser também mais um deles. Ainda que você esteja assistindo, em um dia, uma semana depois, ou duas, depois de iniciadas as aulas. Acho que até umas duas, talvez até três semanas, não sei. Depois de começadas as aulas, a gente ainda consegue acompanhar, se tiver muito empenho, dedicação, sabe, estudo mesmo, entrega. Porque vale a pena o resultado. O resultado vale a pena. Já testamos. A fórmula da comunicação envolvente foi um laboratório. Testamos tudo, refizemos tudo, refizemos os vídeos todos. Os alunos da turma histórica sabem disso. Eles receberam uma plataforma e quando nós iríamos abrir as matrículas para a segunda turma, era em março de 2016, nós ficamos uns oito meses trabalhando. Em vez de abrir matrículas, fomos refazer tudo. Ó, isso aqui tem um gap, aqui não foi legal, feedback dos alunos é porque aqui precisa alterar. acrescentamos, colocamos novos módulos que eu criei, entreguei no telepronter para o Márcio gravar. Enfim, fizemos dessa forma e funcionou muito bem. Então, se você quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Aí eu falei da Larissa de Lara. A Larissa de Lara foi vítima. Gente, eu não vou falar tudo isso aqui, está no meu Facebook, aqui ó, facebook.com barra comunicação envolvente. Se você quiser se inscrever lá, eu não sei até quando que o canal do YouTube vai estar no ar, mas esses vídeos sempre vão estar por aí. Se você me mandar no WhatsApp uma mensagem, onde estão os vídeos, o dossiê? Eu sempre vou falar, não, eu vou dizer aonde estar porque sempre vai estar em algum lugar onde você possa assistir. Não tem mais controle isso aqui, não dá para segurar. Mas enfim, as verdades apresentadas pelo dossiê nunca serão abafadas. Essa voz que apresenta a verdade jamais será calada. O dossiê se multiplicou de tal forma na internet que é impossível tirá-lo da rede. As pessoas querem o dossiê. Elas gostam de ouvir a verdade por mais indigesta que tenha sido porque elas se sentiram enganadas pelo maior enganador da história da dublagem brasileira. Mas as pessoas gostaram do dossiê porque estão fartas e cansadas de mentiras. já basta essas mentiras do governo, o congresso. Tanta mentira, tanta falcatrua, aí vem um dublador em quem eles confiam que para muitos é um ídolo que está num pedestal e eles descobrem que ele é um mentiroso quanto mais, que mente o tempo todo, que engana as pessoas, que não nem gosta delas. E aí ele aparece num videozinho e fala parem para pensar. É lógico, eles estão fazendo isso, eles estão parando para pensar. É por isso que estão abrindo os olhos para a verdade. As provas apresentadas são apenas parte daquilo que eu tenho para mostrar. É o que eu falei, eu tenho material em áudios e vídeos que dá para várias temporadas, não só até a sétima, mas nem só até a décima, mas muito além. Eu só não acho que seja necessário porque o propósito foi cumprido. o Brasil todo sabe quem ele é agora. Não resta mais dúvida. As dúvidas ainda existiam para muita gente no começo. Hoje não. Pouquíssimas pessoas estão do lado do Márcio. Por quê? Porque a verdade é notória, é explícita, é patente. Ela é evidente. Vamos lá. As provas apresentadas são apenas parte do que eu tenho para mostrar. Todavia, acredito que já são suficientes. Por isso, o falastrão nunca quis refutar. Por que ele não quis refutar? Porque as provas são evidentes contra fatos, não argumentos. Ele não tem o que dizer. A verdade está posta e não vão calar a verdade. Caso seja necessário, vamos continuar até que não haja mais nenhuma sombra de dúvida. Caso o falastrão mande novos e-mails mentirosos para os alunos da fórmula da comunicação envolvente, ou publique textos, ou vídeos contrários à verdade dos fatos, imediatamente eu vou contrapor a verdade com a verdade e vou apresentar novas provas documentais. Agora, mais do que nunca, vale a conhecida frase O futuro dirá quem fomos. O futuro dirá quem fomos. Hoje o futuro, o presente, que era o futuro do Márcio de décadas atrás, o presente está mostrando quem ele foi ao longo da jornada. Ele usava máscaras e se escondia, mas agora ele está sob a luz do sol e as pessoas podem ver e saber quem ele é. O dia de hoje nos mostra o que durante décadas, é que durante décadas fomos ludibriados por uma sagacidade maligna, mas os dias de engano felizmente chegaram ao fim. Ninguém mais será enganado. O mentiroso quanto mais, Márcio Roberto Seixas, o falastrão Morr, da dublagem brasileira, protagonista do maior escândalo da história da dublagem nacional, não apenas encerrou sua carreira como dublador de forma vergonhosa, mas encerrou também sua carreira como enganador. Márcio Seixas, saiba e tenha certeza, você nunca mais vai ludibriar ninguém. Eu quero repetir essa frase. O mentiroso quanto mais, Márcio Roberto Seixas, o falastrão Morr, da dublagem no Brasil, protagonista do maior escândalo da história da dublagem nacional, não apenas encerrou sua carreira como dublador de forma vergonhosa, mas encerrou também sua carreira como enganador. Eu precisava mostrar isso. Tem mais dois posts. Eu volto para falar dos dois de uma vez no próximo vídeo. Então a gente faz mais um e eu já entro gravando a cabeça ou a abertura da quinta temporada que vai ser lançada ainda nesta madrugada. Até já. e aí Obrigado.